O direito à moradia, a saúde e a educação a gente conhece, mas e o direito à comunicação? Todo mundo tem direito de se expressar, né? E a mídia, de uma certa forma, hoje ela manipula as informações. Tanto que nem, o programa de fofoca eu acho uma super besteira, uma coisa desnecessária ficar querendo saber da vida dos outros. Eu acho isso totalmente ridículo, desnecessário, eu acho que em um lugar disso poderia estar passando uma coisa bem melhor. Tem que ter mais coisa cultural. Nem sabe mais a hora do jogo, depois da novela. Se tiver Big Brother começa um pouquinho mais tarde. Nós não temos hoje um programa infantil de boa qualidade e que mostra o gênero e a raça. Tem muita coisa boa, sabe, pra gente assistir. Alguns programas depravados e pouca coisa se salva. Se eu entendo o direito como sendo um conjunto de regras que permite disciplinar a convivência das pessoas ou do cidadão numa sociedade, então quando eu falo em direito à comunicação, quer dizer, quais são as regras que estão sendo colocadas pra mim como cidadão em que eu posso usufruir nessa sociedade. Eu desconheço. É aqui, no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, que mulheres, negros, trabalhadores e jovens se encontraram neste sábado pra debater a comunicação no Brasil. O encontro é preparatório à Conferência Nacional de Comunicação marcada pra dezembro deste ano. A mulher como segmento, pelo menos em nosso país, acho que fora também, eu acho que é um dos segmentos que primeiro começou, junto com os comunicadores, que é natural até, essa luta pela democratização da mídia, né? Apesar da importância do tema, pouco se fala sobre o assunto na TV. Os barões da mídia brasileira não querem discutir mídia. Eles gostam de falar de tudo, menos deles. Se não conseguirem pôr suas exigências, vão fazer de tudo até pra implodir a conferência. Os grandes veículos, todos recebem grandes verbas publicitárias nos seus veículos. Os jornais receberam mais de 130 milhões de reais no último ano, só em verba do governo federal. As televisões foram mais de 600 milhões de reais. A ONU faz, inclusive, um desafio. Se algum desses grandes veículos de SEC, de agora em diante, não aceita nenhuma verba pública porque acha que isso fere a independência política desses veículos, que a ONU também topa deixar de receber. Está em debate na Conferência de Comunicação. Respeita a participação de negros, mulheres, índios e gays. Mais diversidade de temas e opiniões. Controle social sobre a programação. Transparência e prestação de contas. Incentiva às rádios comunitárias. Inclusão digital e acesso à internet. O direito à comunicação está ligado diretamente à democracia do país. O Brasil vai ter uma democracia de mais qualidade, tendo mais pluralidade de vozes circulando, de diversidade de vozes circulando, quanto mais democrática for a sua comunicação.